Juízes 21 O povo de Israel havia feito imespa este juramento a Deus. Nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e constituiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E perguntaram De todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mismã? Eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mismã seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse Hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram De todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mismã? E ficaram sabendo que de Jabes de Leade ninguém havia tomado parte da reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Leade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá doze mil homens, dos mais corajosos com estas ordens. Vão e matem os moradores de Jabes de Leade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto, matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram quatrocentas vizinhas de Jabes de Leade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos Benjamitas na rocha de Rimón para fazer uma proposta de paz. Aí os Benjamitas voltaram e receberam aquelas quatrocentas moças de Jabes de Leade. Porém não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos Benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí o chefe do povo de Israel disseram Não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para o que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas doze tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um Benjamita casar com sua filha. Então disseram A festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquem. E o chefe do povo de Israel disseram aos Benjamitas Vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uva. E cada um agarre uma das moças e leva embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer Por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Leade não conseguimos mulheres para todos os Benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles. Elas foram roubadas. E assim fizeram os Benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estava dançando e a levou embora. Então voltaram para a sua terra. Construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo e a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Obrigado. Obrigado.